Cumprimento a Sra. Presidente, Sr. Presidente Executivo e os Srs. Deputados. Analisamos agora de forma esquemática o Objetivo Estratégico 01, Território Inteligente e Ordenamento Urbano Sustentável. O que se constata no documento apresentado é uma listagem extensiva de alguns planos, projetos e obras, sem qualquer indicação de prioridades e que no seu conjunto carecem de justificação de execuibilidade. No entanto, e por exemplo, as acessibilidades ao empreendimento que vai nascer nos terrenos da ex-Rádio Naval e Linda Velha não são sequer equacionados. Por outro lado, verifica-se que quase todas as ações são dirigidas ao tecido urbano, não havendo estratégia para a gestão do território rural, o que denota uma falta de visão articulada para a totalidade do território do Conselho de Doeiras. Igualmente, não podemos deixar de notar a ambiguidade das propostas que se referem à gestão mais inteligente e eficiente dos resíduos. Sobre este assunto, enfocamos aqui as intervenções do PS no passado mês de setembro nesta Assembleia sobre a Trato ao Lixo e os sérios problemas sobre gestão de resíduos com que o município se confronta. E quanto a instrumentos de planeamento, considera-se que um dos mais importantes para a gestão do território é o cadastro predial. E relembra-se que o cadastro existente no Conselho de Doeiras data de finais dos anos 40, anos 50, início dos anos 60, por aí, do século passado, e era somente rural. Ou seja, é um instrumento totalmente desatualizado e como tal inadequado à gestão que se impõe ter nos dias de hoje. Pergunta-se assim como é que sendo a Câmara Municipal de Doeiras a principal acionista de uma empresa de cartografia e cadastro, a Municípia, não a coloca a fazer o cadastro predial deste Conselho, podendo até rentabilizar deste modo a empresa. É incompreensível para nós esta gestão. E já agora, Soeiras se pretende manter na crista da onda tecnológica, como tantas vezes aqui ouvimos, que produza o cadastro 3D de acordo com as melhores práticas internacionais. Por último, não podemos deixar aqui de referir que para o Eiras se posicionar na vanguarda de um território inteligente, deverá avançar para a criação de um modelo de digital Twin City, o qual, e cito o World Economic Forum, melhora a governação das cidades e também potencia o desenvolvimento de aplicações da Internet of Things e a redução de emissões de CO2. A utilização desta tecnologia, assim como do cadastro, contribui diretamente para as ODSs 11, 13 e 15. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.